E o programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem atuado em diversas áreas para ajudar a desafogar a fila de espera nos cartórios e também no fórum. Além disso, a ação, ela conta com uma equipe preparada para oferecer diversas orientações à população e de forma gratuita. Daniel e Adneide se conheceram há um ano atrás através das redes sociais. Os dois frequentam a mesma igreja em Três Lagoas, mas não haviam tido contato até ele a convidar para ser, primeiramente, uma amiga virtual. O casal começou a conversar até surgir o primeiro convite, feito por Daniel, para saírem juntos. E a partir daí, a história de amor dos dois se iniciou, como ele conta. E aí fui conversar, fazer amizade com ela, e ela meio que saindo fora, né? Ela, ah, a gente conversa depois e não sei o que e tal e tal, mas até que, aí com a minha insistência, né? Aí ela resolveu me dar uma chance de conversar, fazer amizade com ela. Aí nisso, aí deu no que deu. Foi muito legal, muito gratificante. Aí a gente começou a conversar, começou a namorar, e aí achamos por bem formalizar a união, para estar certinho na igreja, né? Que a gente é evangélico, somos lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Três Lagoas, o pastor José Benedito, o pastor Paulo. Então a gente achou por bem formalizar, para poder a gente entrar em comunhão com a igreja e com Deus. Daniel e Adneide resolveram buscar a justiça itinerante para oficializar o matrimônio. Este serviço tem como objetivo facilitar e aproximar a justiça dos cidadãos de forma gratuita. Para Daniel, se casar com o auxílio deste programa foi uma vantagem. É muito interessante porque ele oferece várias vantagens, né? Inclusive não é só no casamento, né? Assim, vários outros serviços, outros segmentos, né? Que eles fazem também. Então a gente escolheu hoje, né? Para formalizar a nossa união, né? O nosso casamento. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil e com o Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS Campos Três Lagoas, estão realizando durante todo o ano de 2023 o programa Justiça Itinerante em Três Lagoas e região. Todas as quintas-feiras, o ônibus estaciona em pontos estratégicos nos bairros da cidade e oferece atendimentos e serviços de conciliação, como registros de casamentos civis, divórcios, cobranças, indenizações, problemas de vizinhança, pensão alimentícia, entre outros. Desde que envolvam quantias de até 40 salários mínimos e ambas as partes estejam de acordo. É necessário levar todos os documentos pessoais, como certidão de nascimento e casamento, identidade, cópias de acordos, notas promissórias e fiscais, cópias de contratos e recibos e nomes e endereços de pessoas e firmas envolvidas. As orientações estão disponíveis para todos os públicos, mas os processos que são acompanhados pelo programa só incluem o de pessoas que recebem até dois salários mínimos. Após a resolução, o caso é homologado no fórum e leva em torno de uma semana para ser concluído. No primeiro semestre de 2023, a equipe já realizou 168 atendimentos e destes, 58 processos já foram finalizados. Segundo o Tribunal de Justiça, o serviço mais buscado aqui na Justiça Itinerante é a formalização da União Estável. Só que neste momento temos dois casais, mais testemunhas, que vão formalizar o registro de casamento civil. A conciliadora Marília avalia que o programa tem ganhado a atenção do público. Por dia, em média, são realizados cinco atendimentos que envolvam resolução de processos e de 15 a 20 orientações. A importância é que as pessoas venham até nós, né? Às vezes tem dúvida, às vezes não tem como ela ir até o fórum ou ir na defensoria ou procurar uma advogada. E a gente está aqui prestando esse serviço, né? Que a gente vai até os bairros e os alunos também da UFMS que fazem parte aqui conosco, eles tiram essas dúvidas jurídicas, né? Que é para a população. A população está bem engajada de estar vindo, né? De estar tirando as dúvidas, né? Que entra várias, não só da área de família, tem também na área tributária, na área previdenciária. A gente tenta tirar todas as dúvidas e orientar o que elas devem fazer. O professor de Direito Processual da UFMS, Aldo Aranha, avalia que os alunos estagiários têm aplicado o aprendizado teórico na prática das orientações. É ele quem coordena os 20 estagiários que atuam no programa e dão o suporte necessário ao público que busca o serviço. Dentro da universidade a gente tem a parte de ensino, de pesquisa e de extensão, que já é a bagagem que eles têm, de grupos de pesquisa, trabalhos sobre o tema, disciplinas que eles fazem sobre as temáticas que são abordadas aqui, como direito de família, direito de sucessões. E aí dentro do que eles trazem da universidade eles conseguem ter essa experiência, essa vivência daquele conteúdo que é o mais atualizado possível para que então eles possam aplicar dentro da atividade da justiça itinerante. Então sem os nossos alunos eles não conseguiriam talvez ter suporte e dar o atendimento necessário para a população trêslagoense. O programa ainda deve passar por demais localidades da região, sempre no mesmo horário, como informa a conciliadora. A semana que vem, dia 16 de novembro, a gente vai estar lá no Nova Alvorada, das 7 às 11. No dia 23 de novembro a gente vai estar no Parque São Carlos e no dia 30 de novembro estaremos em Selvíria, a gente faz Selvíria também. E o último dia que vai ser aqui em Três Lagoas desse ano é dia 7 de dezembro, que é lá no Jardim Morumbi, na Escola Ramstebit. E a gente sim vai continuar o ano que vem, ainda não temos o calendário, porém ele vai ser divulgado em breve.